Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Olha, meus amores, hoje é meu aniversário e a Marquise Araújo está um pouco dodói. Por isso eu não fiz nada, não animo para fazer nada, mas nem por isso vai passar em branco, ó. A minha tia me trouxe aqui esses bolinhos de chocolate. Parece ser simples, mas não é. Foi feito com muito carinho, eu sei que está delicioso, que ela me falou que fez com leite de coco, ó. Olha essa forma, meus amores, que coisa linda. Muito linda, né? Ainda está um pouco quente o bolo, ó. Depois eu vou estar desenformando. E ela fez essas maravilhosas coxinhas. Quem gosta aí de coxinhas de frango? Comenta aí. Elas estão com a cor maravilhosa, vermelhinhas, mas é o zoom do telefone, que não está colaborando. A imagem do meu telefone é muito boa, meus amores. Já está até suada aqui, ó, a vasilha suada, que ela trouxe, né? Gritou e trouxe, trouxe, desculpa. Bem quentinha, meus amores. Bom, meus amores. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês vejam todos gostados. Olha, meus amores, está saindo melhor a cor da coxinha, ó. Está vendo lá? Que aparência linda da coxinha. Eu acho que é o reflexo da luz. Bom, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês vejam todos gostados. Se gostou, deixa seu like, curte, comenta, compartilha. E você que não for inscrito, te convida a se inscrever e vir fazer parte do meu cantinho, o cantinho da Marquise Araújo. Olha, meus amores, que paninho lindo. Esse paninho, ele tem um feltro lá atrás, ó, um velcro, ó. Envolve aqui dentro o que você queira. Minha tia trouxe o bolo aqui dentro. Bem lindo o paninho, ó. Muito obrigada, minha tia Marilene, minha mãe do coração. Que Deus te abençoe grandemente. Obrigada pelo carinho. Sem palavras para agradecer. Ela é uma pessoa muito maravilhosa, meus amores, para mim. Minha tia Marilene, como se fosse uma mãe para mim. Ela é uma tia do coração, uma mãe do coração. Só quem ama faz um gesto desse lindo, né, meus amores? Eu aqui nas pressas para ir para a igreja, que hoje nós temos lá na igreja, né? Um seminário de vida no Espírito Santo. Só que hoje eu não vou para a igreja, né? Porque é meu aniversário, não estou muito bem. E ela veio trazer para mim. Tá bom, meus amores? Beijos e abraços. Tia Marilene. Tia Mique. É assim que eu chamo ela, meus amores. Tá bom? Mas o nome dela é Marilene. Olha aí. Meu amigo Sérgio, faz lá o significado do nome Marilene para minha tia especial, para a tia da Marquisa Araújo.